Finalmente saiu o trailer do EAFC 25, galera, e com ele nós tivemos a oportunidade de já ver tudo isso aí de gameplay. É, mais uma vez o primeiro trailer do EAFC não mostra nada de relevante pra quem joga e só foca em parecer fodão pra galera mais casual, né? E nisso a EA é craque, né galera? Não dá pra negar que o trailer é muito bem feito. Visualmente é quase impecável, com gráficos tão mentirosos que me lembram a época daquelas ceninhas que tinha nos RPGs do Playstation 1, lembra? Animações quase fotorrealistas que claramente, pra quem conhece o jogo, sabe que não condizem em nada com aquilo que nós temos quando você tem a oportunidade de realmente controlar ali os jogadores. E um apego geral, uma vibe que traz muito a realidade do esporte, cara. Parecendo que a EA realmente entende de futebol e que o foco total dela está em trazer uma experiência de simulação de futebol. E a gente sabe que tudo isso é mentira, ai meu Deus do céu, mas vamos focar em coisa boa, porque teve coisa boa nesse trailer, não sei. Mas teve coisa diferente, porque além de tudo isso que eu falei, ele também trouxe aí algumas novidades. Hora do show, porra! É, calma aí, não vamos se gabar não, porque também não é tanta coisa assim, né? Por exemplo, teve ali uma hora que apareceu na tela escrito FC e Q. E assim, isso é pra ser uma novidade, mas sabe o que me parece? Me parece mais um daqueles nomes chiques que a EA coloca pra dizer que ela deu uma melhorada na inteligência artificial do jogo. E assim, não dá pra entender muito bem direito, porque a imagem que eles mostram ali tem 3 segundos e só mostra um time se posicionando normalmente. Eu não vi nada de especial no posicionamento deles ali e isso a gente já tem desde o FIFA 95, né? O time se posicionando direito, desde o Super Nintendo, né, EA? É, mas tem outras coisas, tem outras coisas e uma coisa legal que eu achei, né? Beleza, que bom que tem, que eles têm ali uma técnica de times femininos ali aparecendo no trailer bastante. O que dá a entender, tá? Que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o modo carreira com times femininos. Muito legal, né, cara? É uma coisa que já tem time feminino aí desde o FIFA 16, né, cara? Então agora só no EA FC 25, aí quase 10 anos depois, que a gente vai ter um modo mais especial aí em relação ao futebol feminino, né? Então é uma coisa legal, né? Eu só espero que, assim como a galera que mais joga modo carreira aí, principalmente no PC, mas tá ligado? Que além dessa novidade, a EA também traga a novidade de você poder jogar o modo carreira em português sem que o jogo feche toda hora, né? E tem mais ainda, porque lá no finalzinho do trailer, já naquela parte que a EA para de fingir que tá tentando e realmente te mostra o real objetivo dela ali, né, né? Propaganda! A gente consegue ler ali algumas coisinhas e dá pra gente ver o quê que no modo carreira jogador nós vamos poder jogar com Ronaldo Fenômeno, Zidane ou Beckham. O que parece bem legal, né? A gente ter ali alguns ídolos ali, né? Ícones, legends, não sei mais como é que chama isso dentro do FIFA hoje em dia, do EA FC, né, cara? Mas legal da gente poder ter isso, só que aí eu comecei a parar pra pensar, assim, sobre essa escolha desses três jogadores, tá? Primeiro, porque só esses três, sendo que nós temos aí, sei lá, 20, 30, 40 jogadores lendários dentro do jogo, né? Várias cartinhas ali, não sei porque só escolheram esses três, mas beleza. Mas aí vamos pensar sobre esses três. O que tá escrito ali é que vai ser a versão deles nos Galácticos, né, cara? E essa época dos Galácticos já era, tipo, o auge da carreira dos três, né, cara? É o auge da carreira do Zidane, é o auge da carreira do Ronaldo e é o auge da carreira do Beckham. Então, assim, pra você jogar o modo jogador carreira, eu não consigo entender direito como é que isso vai funcionar. Porque, claramente, você não vai poder simular a carreira desses jogadores porque, assim, eles não têm ali a licença dos campeonatos que eram na época desses jogadores, certo? Então, se você for jogar ali com o Ronaldo, por exemplo, o seu companheiro de time no Real Madrid vai ser o Vinícius Júnior e não os outros jogadores ali que tinham na época do Ronaldo, ali o Guti, o Zidane e tal, esses outros jogadores, né? E mesmo que tenha, mesmo que tenha esse time completo aí dos Galácticos, não vai ter a liga espanhola completa, né? Então você vai ter que usar os Galácticos ali e enfrentar quem no Atlético de Madrid? O Griezmann. E ainda tem outro ponto que, se você for começar uma carreira do zero, por exemplo, qual vai ser a graça? Porque, assim, você vai começar uma carreira do zero já com o Ronaldo e aí, tipo, o Ronaldo vai ser ruim e você, não é o legal do modo carreira? É você evoluindo o jogador e deixando ele do jeito que você mais gosta e aí você vai mudar as habilidades do Ronaldo Fenômeno? Não vai ficar um negócio... vai ser outro Ronaldo Fenômeno? Vai ser o Ronaldo Fenômeno que dá carretilhas? Sei lá, entendeu o que é zagueiro? Eu não sei, eu não entendi o que isso quer dizer. O que me parece, sabe o que me parece? Eu que já tenho anos e anos aqui de infeliz conhecimento dessa empresa maledeta chamada EA Sports, cara. O que me parece é que isso é mais uma novidade meramente cosmética, tá? Que ninguém que realmente joga esse modo, que gosta de jogar o modo jogador, pediu e se pediu, não pediu pra ser feita desse jeito aí, né? E faz diferença. Mas a gente tem mais uma novidade aqui, tá? E essa novidade é pra você que ainda cai no papinho, tá? De que a EA faz um simulador de futebol. Claro que não, cara. Claro que não. Porque ela apresenta ali um modo novo. O que vai acontecer? O que? A gente já tá ligado aí com alguns rumores que o modo volta vai cair. Não vamos mais ter o modo volta, né? Que pra quem não sabe, era aquele Fifa Street capado que a gente tinha no EAFC aí da vida. Então ele não vai mais resistir e ele vai dar o lugar ao modo rush. Rush. Assim mesmo como o cachorro do Mega Man. E esse modo rush vai seguir o estilo do Pro Clubs ali, sabe? Partidas online, onde cada jogador controla apenas um jogador ali no seu time. Só que ao invés de ser 11 contra 11, de ser uma partida completa de futebol, vai ser um 5 contra 5 ali, onde os goleiros que tiverem ali vão ser sempre controlados pela CPU. Ou seja, não vai ter goleiro humano. A ideia parece ser bem legal, né, cara? Tipo, um Pro Clubs de campinho ali, né? Um meio que um Fifa Street Co-op. Porque vai ser no campinho pequeno, você vai ter ali a oportunidade de jogar. Não vai poder ficar fazendo igual o Pro Clubs, que você tem que achar um milhão de pessoas pra jogar com você. Ou tem que ficar jogando com um bot ali, que é um pouco chato. Então, me parece uma ideia legal, né? E ainda tem o fato que eles mostraram no trailer, tá? Que ao invés da gente ter pênaltis nesse modo, a gente vai ter aquele tal, aquela loucura maluca, chamada de Shurout. Pra você que não sabe o que é isso, é um esquema completamente fora da casinha que os estadunidenses ali inventaram na época em que a MLS ainda era bem pobre. Não tinha dinheiro pra comprar jogador bom. Só tinha gente ruim, né, cara? E o que que isso consiste, né, cara? É que ao invés de você bater o pênalti ali, né? Na marca do pênalti, o jogador começa no meio campo, basicamente. E ele pode ir dominando a bola e correndo em direção ao goleiro. É um contra um, basicamente. Um cara contra um goleiro e ele tem que fazer o gol ali. Ele só pode dar um chute, né? Se ele chutou, acabou a chance dele já. Mas ele pode controlar a bola até onde ele quiser. Ele pode driblar o goleiro se ele quiser. Então, assim, é um bagulho que nem a própria MLS continuou. Hoje em dia tem pênalti no MLS, tá? Por quê? Porque é idiota. É imbecil. E só dá uma atenção quando o jogador de linha ali, né, que tá disputando com o goleiro, é extremamente ruim. Porque se o cara é minimamente bom, é muito fácil fazer gol. Mas, poxa, pelo menos, pelo menos, parece que a EA finalmente vai dar destaque. Vai estar trazendo uma novidade sobre um modo que não gira ao redor daquele vício de ficar abrindo pacotinho, comprando cartinha, né, cara? Ué, por que que eu não corto? Meu Deus do céu, não cortou. Geralmente, quando não corta, quer dizer que isso que eu acabei de falar, essa frase que eu acabei de falar antes ali, tá completamente errada. E, na verdade, a realidade é o contrário. Não pode ser. Não pode ser. Quer dizer que esse modo Rush tá sendo feito só pra fortalecer o CASSINO! É isso aí, galera. É isso aí. Não dá. Não dá. Porque, ao invés de você criar o seu próprio jogador no modo Rush, igual era lá no Volta, tá? No Volta você podia criar o seu próprio jogador ali, como se fosse no modo jogador. Não, aqui no Rush, sabe o que que você vai usar pra poder jogar ali? Esse modo vão ser as... É hora do duelo! Ah, ou seja, um modo que só serve com o único e exclusivo propósito de ser mais uma porta de entrada pro vício em abrir pacotinho e comprar cartinha, cara. Mais um modo que só existe pra sugar o seu dinheirinho suado e ainda te deixar putaço. Você vai ficar puto e pobre ao mesmo tempo. Não dá, galera. Eu sei que é chato eu vir aqui todo santo vídeo e ficar falando a mesma coisa. Mas vocês têm que concordar comigo, cara. Infelizmente, só tem um tipo de novidade, na verdade de coisa, que a EA tem colocado nos seus jogos de futebol nos últimos anos. E o que é esse tipo de coisa? O que é? É o tal do... CACIMO! Então você que tá aí com o seu cavalo na chuva esperando, pode tirar, tira ele da chuva, coitada. Vai pegar gripe, não faz isso com o seu cavalo não, cara. Não confia também nessa galera que já tá dizendo que é o melhor jogo de futebol de todos os tempos da história. Não vai ser, não vai ser, não vai... Cara, não vai nem ser um jogo, tá, galera? De novo, eu já falei isso aqui em outros vídeos, não vai voltar a ser um jogo, ainda vai ser uma plataforma de cassinão, tá, galera? Ainda vai ser isso com uma skin de futebol ali que a gente coloca, né, que a EA coloca no jogo, cara. Então, não dá, cara. Assim, o EA FC 25 só teve um trailer até agora e o trailer não mostrou nada, na dica de nada de gameplay. Não tem milissegundo de gameplay nessa porcaria desse trailer, tá? Mas, mesmo assim, eu já me sinto aqui confortável e numa posição pra poder confirmar pra vocês aquilo que vocês já sabem. Vocês já sabem, mas às vezes vocês não têm coragem de dizer, tá? Mas eu tenho, eu tenho e eu vou te dizer. EA FC 25 vai ser o pior EA FC da história. Pode confiar em mim. Não só isso, ele também vai ser o pior jogo de futebol da franquia da EA, tá? Pode confiar nisso, tá? Por quê? Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei um tempo atrás, infelizmente, ainda tá valendo. E me parece que ainda vai valer por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Sabe o que é isso? O pior FIFA que existe sempre vai ser o próximo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aí embaixo nos comentários a sua opinião. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o EA FC 25, tá? Eu não sei, cara. Eu não sei. Se você gosta desse tipo de vídeo e você quer ver coisas diferentes, faz igual essa galera que tá passando aqui, cara. Eu também não quero mais falar de cassino. E essa galera me ajuda a isso. Eu poder falar de outras coisas. Quanto mais a gente tiver aqui me apoiando, virando membro do canal aqui, mais eu posso falar de outras coisas e não ficar aqui tendo que chutar cachorro-vivo, né? Porque a EA não é nem cachorro-morto. Podia ser cachorro-morto, né? Mas não é cachorro-vivo que dá lucro pra cassino. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Acompanho os outros vídeos aqui, tá? Esses vídeos aqui provavelmente também falam de cassino, tá? Porque 95% dos meus vídeos falam de cassino. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais! E até mais!